Quer aprender técnicas incríveis, 100% grátis? Siga meu canal no YouTube que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lá eu ensino como vocês deixarem suas rosas do deserto com cáldex gordão, que nem está essa planta. Vocês podem observar que essa planta está em um vaso que não é muito grande, mas a formação de cáldex está um verdadeiro monstro. Olha o tamanho desse cáldex. Vou mostrar outra para vocês aqui, gente. Olha o tamanho desse cáldex. Para vocês deixarem suas plantas assim, é simples. Eu ensino tudo lá no canal. Não paga nada para se inscrever no canal no YouTube, gente. Onde está aparecendo essa foto vermelha aí do perfil do meu canal? Essa foto aí, onde tem esse nome vermelho? Escreva-se. É só vocês apertarem, se inscrever e me seguir lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou fazer uma pequena demonstração como fazer enxerto bem rapidinho. Eu vou mostrar aqui outra planta que tem um cáldex bem gordão. Olha só. Enfim, uma dúvida de muitas pessoas que estão iniciando o cultivo de roda deserto é quando chega o período frio, o período de chuva, que as rosas do deserto começam a amarelar as folhas e cair, achando que a planta vai morrer. Não. É normal quando chegar o período frio, o período que está chovendo, as plantas, fique com as folhas amarelas e caia. Não vão achar que a planta está morrendo. Apenas ela entrou em dormência. Assim que a temperatura voltar a esquentar, a planta fica normal. Vamos aprender um pouquinho como fazer enxerto bem rapidinho? Para iniciar o enxerto, vamos escolher um galho dessa planta aqui, que é uma matriz, é uma planta a partir da semente amarela. Vou cortar um pedacinho desse aqui, que eu já até retirei para estar fazendo enxerto. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho que eu vou cortar. Vocês vão cortar um tamanho pequeno, como eu só vou fazer um enxerto para mostrar para vocês. Está aqui, cortei. Agora vamos iniciar o enxerto. Nesse local que a gente cortou, vamos selar ou com a cola instantânea ou com canela em pó, para não pegar um apodrecimento nessa parte aqui. A planta que eu vou utilizar para fazer o enxerto é essa aqui, que o pessoal chama de cavalo. A parte que nós vamos colocar em cima é o cavaleiro. Essa é uma planta que tem a flor, aquele rosa simples, tradicional, essa foto que está aparecendo aí. Então vamos iniciar o enxerto. Vamos fazer esse enxerto utilizando apenas saquinho de geladinho. Aqui é fácil de vocês encontrarem, qualquer supermercado vende. Aqui na minha cidade eu encontro a R$ 1,99, um real, um pacotinho desse que vem sem unidade. Vou ensinar vocês como cortar o saquinho de geladinho. Vocês vão retirar um saquinho, um plástico desse. Olha só, a parte que está cortada aqui, tem um furo. Vocês vão deixar, vocês vão pegar uma ferramenta para cortar. Olha como é simples. Não precisa fazer força, basta vocês posicionar e puxar. Olha só. Pronto. O sistema é isso aqui, ele vai ficar como se fosse duas pernas, uma calça. Agora vamos fazer o enxerto. Agora vamos cortar. A altura ideal para estar cortando para fazer o enxerto, vocês vão medir mais ou menos três dedos e corta aqui em cima. Porque se vocês fizerem muito baixo e o enxerto não der certo, pegar um apodrecimento na parte que vocês vão colocar, vocês vão perder a planta. Vocês veem aqui em cima mais ou menos. Tem que ser um corte reto. Se não ficar muito reto, vocês vão e cortam novamente até ficar reto. Está vendo? Ficou reto. Vamos pegar o pedaço do enxerto que a gente cortou. Vocês têm que verificar que o lado ideal é esse que tem como se fosse um sorrisinho, para não colocar de cabeça para baixo. Vai posicionar no centro. Você vai pegar o saquinho de geladinho. Olha como é simples. Como se fosse uma touca, é só colocar em cima. Olha só, gente. Vocês colocaram em cima. Vamos posicionar aqui para ver se está correto. Essas duas laterais aqui da sacolinha. Vamos verificar se o centro está correto aqui. E agora o próximo passo, o que vocês vão fazer? Apenas esse movimento aqui, gente. Vocês vão puxar o saquinho para baixo assim. Forçar. Ele vai esticar um pouco. Não vai romper. Vai ficar seguro. Depois vocês vão pegar aquela parte que ficou como se fosse uma calça, né? Que eu cortei. Para fazer a amarração. Olha. Dá duas ou três voltas de um lado. Aí vai pegar essa outra. Vai dar ao contrário assim, ó. Agora vem. Vem aqui. E vamos amarrar. Está feito nosso enxerto. A parte de baixo, que é o cavalo, era um rosa tradicional. A parte de cima do enxerto que eu coloquei é um amarelo. Então, essa planta, quando esse enxerto pegar, ela vai passar a ser uma planta que vai colocar flor. Em vez de ser rosa, vai ser amarela dobrada. Com aproximadamente dez dias, vai começar a sair o broto nessa parte aqui. Ah, e qual o tempo ideal para retirar a sacolinha plástica? Não se preocupe que o broto, ele consegue furar a sacolinha plástica e sair. Quando o enxerto tiver aproximadamente de quarenta e cinco a sessenta dias, aí vocês vão vir e vão retirar a parte da sacolinha plástica para ele se desenvolver melhor. Muito obrigado. E se inscreva no canal. Me segue no YouTube.